E faltam pouco mais de dois meses para o início de mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão 2024, a competição esportiva mais prestigiada da cidade. E para melhorar o formato da disputa, representantes das equipes e da organização do evento realizaram mudanças importantes no regulamento. Saiba quais são as novas regras. Bom, o Campeonato de Futebol Amadorzão é um campeonato que movimenta toda a cidade, os bairros, é um campeonato que a gente fala que é como se fosse a divisão de elite do futebol varginhense, onde cada equipe também pode reforçar seu time com alguns jogadores de fora, tem uma série de regras que foram discutidas na última reunião técnica. E assim, movimenta toda a cidade, movimenta o comércio, as famílias vêm prestigiar nos locais de jogos. Então, existe todo o envolvimento, não só da parte futebolística, mas também de outros setores, comércio, enfim. Nesse período agora, no final de dezenas, nós vamos paralisar a utilização dos campos, para a gente poder fazer a manutenção, recuperação dos gramados e outros detalhes da manutenção que devem ser feitas. E em fevereiro, está programado para iniciar dia 18 de fevereiro, a rodada inicial do campeonato, onde foram divididos os times em duas chaves, que se enfrentarão dentro das suas chaves, para depois dar sequência na competição. Então, acredito que vai ser um campeonato de alto nível, um campeonato que acaba sendo regionalizado pela abertura de jogadores poder também disputar o campeonato, elevando o nível da competição. Tivemos o acesso, esse ano, da equipe do Carvalhos e do Jacomelli, que foram campeão e vice do bairrão, e terão também o privilégio de disputar essa grande competição. A gente fez o sorteio no último dia 4 agora, com a participação de todas as equipes, um sorteio bastante moderno, hoje a modernidade está aí, antigamente fazia-se muito o sorteio no papelzinho, hoje, com a tecnologia aí, a gente fez tudo para o computador, foi bacana demais, as equipes aprovaram, gostaram, e a tendência é essa, a tecnologia dominar igual já domina, e foi feito o chaveamento, dividiu as 16 equipes em duas chaves, chave A e chave B, onde as equipes se enfrentam dentro da chave, e classifica as quatro melhores equipes para poder ir para o mata-mata. E para esse ano, o Jacomelli e Carvalhos já vão participar? Jacomelli e Carvalhos, garantido, porque foi campeão e vice do bairrão, o campeonato que a gente, graças a Deus, realizou aí com a bênção de Deus, que as coisas fluiu da melhor maneira possível, a final foi bacana demais lá no Rubro Negro, que é o palco também do futebol amador, então essas duas equipes já estão credenciadas e já estão em chave divididas aí. Então, quer dizer, a partir da segunda quinzena de fevereiro de 24, já começa o campeonato? A expectativa é essa, né, dia 18 de fevereiro já tem a primeira rodada, a chave A joga primeiro, na sequência do dia 25 joga a chave B, então o chaveamento já foi feito, e se Deus quiser, na segunda quinzena de fevereiro, a gente já vai estar com a bola rolando para o amadorzão. Aos torcedores, fica aí o convite para a rodada de estreia do Amadorzão 2024, que será realizada no dia 18 de fevereiro, apenas para as equipes do Grupo A, e depois no dia 25 de fevereiro, com os jogos dos times do Grupo B. A realização é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Obrigado. Obrigado.